O orador escrito que é o senador Flávio Bolsonaro. Sr. Presidente, Arthur Maia, Sr. Senador Magno Malta, empresário-general Dias, advogados aqui presentes, Dr. Calegari e Dr. Amarilha. Quero agradecer a presença dos senhores aqui. Obviamente foi em função, sim, do que foi desnudado com as imagens que foram divulgadas na CNN, que essa comissão parlamentar mista de inquérito ganhou fôlego. Eu não sei se o senhor e o seu time jurídico conseguiram perceber que tem uma tropa do Maranhão aqui, nessa IPMI, escalada pelo ministro Flávio Dino, que claramente tentam fazer do senhor a barreira para chegar até Flávio Dino, contando que a bomba estoura no colo do senhor. A relatora, que é do Maranhão, já acusou o senhor aqui de uma omissão dolosa. Parlamentares da base do Lula aqui, do Maranhão, já disseram que o senhor foi ingênuo, que o senhor foi incompetente, uma série de outros adjetivos. A primeira pergunta para o senhor, o senhor tem algum problema pessoal com o ministro Flávio Dino? Deputado, eu não tenho. O senhor entende que está sendo responsabilizado para aliviar o lado do ministro Flávio Dino? Senador, não posso responder isso para o senhor, porque não existe fundamento para dizer sim ou não. Em depoimento do senhor à presa federal, no dia 21 de abril, o senhor declarou o seguinte, que deixa registrado que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Defesa. O senhor confirma que o Ministério da Justiça tem atribuição de acompanhar esses movimentos potencialmente violentos? O decreto 11.777 de 24 de agosto prescreve ali a política nacional de inteligência e a responsabilidade por otimizar ela é do Ministério da Justiça. Isso é de praxe. Obrigado, obrigado, senhor general, porque aqui há quem defenda que o Ministério da Justiça não tem absolutamente nada a ver com a segurança aqui no Instituto Federal. E o GSI também tem atribuição de acompanhar esses movimentos? Senador, o próprio Saulo disse aqui que o principal cliente dele é a Secretaria de Segurança do GDF. Então tem também atribuição de acompanhar e fornecer as informações aos seus superiores. Tem mais uma declaração do senhor no depoimento da PF, que dentro do GSI exige a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, que avalie o nível de criticidade de eventuais movimentos que estejam acontecendo no território nacional a partir de informações recebidas de outros órgãos e agências, principalmente de Secretaria de Segurança Pública. Eu pergunto ao senhor, o senhor lia as mensagens enviadas pelo senhor Saulo? Eu lia todas as mensagens enviadas pelo doutor Saulo. O Saulo eu coloquei na direção da minha, um amigo de longo tempo, trocávamos nesse período inicial de uma semana mensagem pelo celular particular dele e comeu. Obrigado, eu relembro aqui algumas falas que o senhor fez em relação ao senhor Saulo, que é uma pessoa espetacular, sua fala sempre foi 100% verdadeira. E o senhor confirmando que lia as mensagens também. E aí é uma contradição que ficou clara para todo mundo aqui, senhor general, com todo o respeito. Pode botar a foto 1 para mim, por favor? Porque ela diz aqui o seguinte, né, no dia 5 do 1 de 23, às 16 horas e 13 minutos, o senhor Saulo já enviando para o senhor a convocação de atos para o dia 7 e 8 deste mês, de janeiro. Estes atos seriam em frente ao Congresso. Isso então, dia 5, era uma quinta-feira, não é isso? Dia 6, que é sexta-feira, 19h40, Outro alerta da ABIN enviado pelo senhor Saulo, ao celular do senhor. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia mais especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo e eu não me lembro. Ah, o senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. O senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. O senhor fala aqui que acionou o plano escudo, mas temos aqui os relatos de outros, outras CPIs, de depoimentos na Polícia Federal, dizendo que o senhor não acionou. Não acionou o plano escudo. E em função disso, eu fiz uma conta aqui que dê o intervalo entre o tempo do primeiro alerta que o senhor recebeu sobre ações violentas até a invasão da barreira de contenção, às 14h46 do dia 8 de janeiro, passaram-se exatas 43 horas e 6 minutos sem que o órgão de inteligência vinculado diretamente ao presidente da República tivesse tomado as providências que lhe cabiam, inclusive dentro do plano escudo. E como o senhor mesmo relatou, ao chegar à sede do Palácio do Planalto, constatou que não havia sido acionado ainda, já na parte da tarde. E eu faço a leitura aqui rápido sobre algumas passadas do senhor pela caserna. O início da carreira foi controverso. Foi punido por ter praticado atos contra a honra e o pundenor, decoro individual militar, utilizando-se comprovadamente meios ilícitos na realização de uma verificação para julgamento. Foi punido com 30 dias de prisão às vésperas de sua formatura. Houve uma sindicância para apurar o caso. Ou seja, teve o contraditório para a defesa, houve dolo, foi preso, foi culpado. Em 7 de janeiro de 2003, ingressou no governo Lula, nomeado como assessor-chefe da segurança do presidente Lula. Era o chefe da segurança que atuava no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional, já o GSI. Naquele momento, iniciou-se uma longa jornada de militante do PT. Após mais de 3 anos servindo com subserviência Lula, foi promovida a general ainda nesta função. Foi uma quebra de paradigmas, pois fontes militares acreditam que sua ascensão hierárquica pelo fato de estar ao lado de Lula. Daí veio a alcunha general do Lula. Foi uma quebra de paradigmas para o exército, porque um general carregava pasta, servia café, era xingado e acendia o cigarro do presidente. Mas alguém que tinha desonrado o podonor militar sendo punido com 30 dias de prisão, carregar pasta, acender cigarro, servir café, não deveria ser motivo para a promoção. Com a promoção, foi exonerado a antiga função, sendo alçado ao cargo de assessor-chefe de assessoria especial do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, o que, na verdade, foi apenas um aumento de salário, passando na época ao DS6, desempenhando as mesmas funções com a mesma subserviência na segurança do Lula. Sem colocar os pés em um quartel e não ter comandado um pelotão de faxina e após mais de sete anos militando pelo PT, foi promovido pela ex-presidente Dilma Alpocho, general de divisão, pelos excelentes serviços prestados ao PT. Em oito anos servindo ao PT e ter tido duas promoções a general necessitando retornar pelo menos por dois anos ao exército, foi exonerado da função que exercia junto ao PT e receber o comando de uma região militar em Salvador para criar condições de promovê-la general de exército. O pupilo aderiu tantos às carapaças do PT que exatamente um ano após ter sido nomeado comandante da região militar mais PT que exército envolvesse uma polêmica confraternizando e chorando com grevistas que ele deveria negociar. Sua atuação foi tão esdrúxula que nem o PT nem o exército contemporizaram. Foi exonerado em julho daquele ano não completando os dois anos normais de um comando do exército sendo nomeado para a função de escanteio como punição pelos péssimos serviços prestados ao exército brasileiro. Com o desastre de sua atuação como comandante do quartel do exército ficou perambulando em funções do exército com sua desastrosa atuação no exército. Nem o presidente Lula quis promovê-lo. Com uma história de cobertura por ter atingido o tempo máximo de permanência no posto não foi promovida e colocada na reserva compulsoriamente. Como o general do Lula já apresentava uma forte ideologia pelo PT retornou ao Palácio do Planalto agora como assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos logo em seguida foi para a reserva remunerada do exército brasileiro e hoje está aqui como ex-ministro do GSI do Lula uma história muito próxima do PT para concluir presidente eu só quero lembrar aqui fazendo a leitura rápida foi anexada ao inquérito onde o senhor se tornou investigado há poucos dias uma representação com o seguinte teor após o Ministério Público Federal opinar pelo envio dela à Polícia Federal por conexão com as investigações a acusação dizia o seguinte Gonçalves Dias se omitiu do seu dever de adotar providência necessária para a salvaguarda e a proteção do Palácio do Planalto a bem da verdade o ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo de depredação no patrimônio público dessa forma tem-se que a época ministro-chefe do GSI Gonçalves Dias deixou de praticar individualmente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal consistente no desejo de promover uma maior perturbação da ordem pública pela depredação das instalações do Palácio do Planalto a fim de favorecer o discurso e as futuras medidas que o governo federal pudesse adotar tal como foi a justificativa para a decretação da intervenção federal na segurança pública da capital federal para concluir não sem razão não sem razão o senhor está sendo acusado dos crimes como prevaricação e fraude de documentos públicos e pelas informações que já temos e pelo que testemunha que hoje o senhor é o fusível que vai queimar para impedir que a bomba esture no colo de Flávio Dino muito obrigado senador passo a passo gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas e não me responsabiliza não me responsabilizam